Olha o tamanho do mandi, olha aí, quase o tamanho do meu braço aqui, olha a grossura do bicho, uma minha mão não abraçou o mandi, olha aí. Se inscreva no canal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Para você que não conhece o nosso canal ainda, seja bem-vindo aí, tá? Isso aí. Você viu o tamanho do mandi aí, né? Então é isso aí, muito mais a gente mostra aqui no nosso canal. Então é o seguinte, a gente está aqui de novo hoje com a M60, as bonsai está armado ali com o bichinho de laranja e minhoca, vamos tentar pegar um peixe aqui. Mas tem muita atividade no chalé que eu vou mostrar para você hoje. Vamos pôr da grama, fazer uns plantios lá, etc e tal, terminar aquela cerca que virou uma novela. Seguinte, tem fregui na panela. O senhor Durlan, que é vizinho nosso, pescador raiz, prometeu uns peixes para mim. Então é o seguinte, vai ter peixe frito. Então galera, se não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ajuda a gente a fazer esse tipo de conteúdo para você assistir aí, entendeu? Compartilha se você já é inscrito. Obrigado aí, Deus abençoe, continue com a gente. Então é o seguinte, galera, vamos subir lá no chalé então, subir lá. Está ventando muito aqui, entendeu? Vamos subir lá no chalé e acompanhe a gente, para você ver que Concofoco é top. Vem comigo! Vamos subir lá no chalé e acompanhe a gente. Vamos subir lá no chalé e acompanhe a gente. Eles não estão batendo de lata, viu? Só calar e mandar. Ele trouxe uns peixinhos para nós aqui, almoçar. Entragar, por causa da claridade. Olha aí. Vamos limpar ele já aqui. Aí sim, seu Durlan. Trabalhando a cerca aqui, o seu Durlan aproveitou e presenteou a gente com o peixe aí. Nós vamos fazer e comer ele amanhã. É isso aí. Aí eu pescando aqui, eu estando aqui. Eu estando aqui. Tem peixe. Vocês não passam falta de peixe. Aí sim, seu Durlan. Bom, galera, é o seguinte, seu Durlan falou que ele estando aqui, a gente não passa falta de peixe. Não, não passa. Ele é vizinho nosso. Isso aqui está quanto tempo você mora aqui? Vem, Fabelinha. 13 anos. A dona nos 13 anos. 13 anos mora aqui? 13. Pescador profissional. Quer ver? Faz a conta para mim que eu não estou bem certo. Quer ver? 2013. 10 anos. Eu mudei aqui, 2013. Então faz 10 anos, 2013. 10 anos, hein? 10 anos que você está no paraíso. Porque aqui é bom demais. Bom, galera, é o seguinte, seu Durlan tem os peixes. Nós vamos limpar os peixes agora aqui. Vamos mostrar os peixes. Você acompanhou aí na conversa com ele aí? Olha aí. Tamanho do Mandir. Grande. Olha o tamanho do Mandir. Olha aí. Quase o tamanho do meu braço aqui, ó. Olha a grossura do bicho, ó. Minha mão não abraçou o Mandir. Olha aí. Olha o tamanho do cará. Olha o tamanho. Olha o tamanho dos cará. Cará de palma isso aqui, ó. Olha aí. Para você ter uma ideia, galera, olha aí. O tamanho do cará é o tamanho da minha mão, olha aí. É, o trem é ebitelo. É o seguinte. Nós vamos limpar esse peixe agora aqui. Temperar e colocar no gelo. Está saindo um franguinho lá. A gente vai almoçar um frango hoje, macarrão. E amanhã a gente vai comer esse peixe aqui. Para deixar ele limpo do gelo. Então, assim, você acompanha aí. Já que a gente vai. E amanhã a gente vai comer esse peixe. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto